E aí pessoal, beleza? A base de um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o seu like, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas né? Bora, 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 bora e vai deixando o like hein? Segura essa glock na cabeça e é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus, mano sem maldade eu falei que era funeral, armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal, não tem um terapia e neandertal, tá botando um rap nacional, você já vê que tem aqui no pente, várias a levada é diferente, acabando sempre com a sua mente Ok, cachorro de raça na rua agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grã faz sua dobra, nesse freestyle eu deixo o like dois dobrado, tá aí amassado Nesse freestyle você sabe mano, que no fim das contas aguenta nada, até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada, pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber, os dois vem pagar de bravo, eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos É com comédia, até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos, tio? Go, 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 go Até porque eu levada a foto, você tá ligado que você vai lutar pro banco Até porque os caras que são os crack do ano, agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista, eu vou deixar você passar em branco Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão, por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração, ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão, porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente, e quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo e você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS, parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma Hoje cê morre, é de ataque, cadito E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você, e eu perdi pra ela Se eu ver se é pior, agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo, como é que hoje eu tô sanguiz AEMC de suporte, ninguém te suporta mais Caralho 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 Caralho, eu não entendo, eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou clima e fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala a sua boca, encolhe o choro Mata ele, tio, mata ele Vem, rimas em três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Conzeano quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saímos campeão Faz muito barulh Vem pra amassar Na verdade pode olhar Que daqui cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta, tô aposentado Não adianta, cê não manda Não sei como é que é rima O que é que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Eu vou dizer que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória Mata, tio, mata Mata, tio, mata Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria Falta duas O que eu te digo Arranha, mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faço a métrica bem diferente Que entra na sua mente E te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se foda o drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que tava no Tik Tok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto tão bom Assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou Contra o Apolo Esse é um dos motivos Que vários vão virar difunto Eu respondi a sua rima Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto Meu mano Na verdade tá sobrando defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente Torceu só pra ter o presunto E eu não Fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu Que eu sou uma vela acesa Você tá ligado Que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá Mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto E eu entendo desse assunto O mussarelo hoje Vai derreter nessa chapa quente É E não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja Você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap Eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado Que eu sou mais inteligente Agora você entende Que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo Fala que a chapa é quente Você tá ligado Que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É É muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante Que dá a chapa quente Aecusão Eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nova Você tem uma visão de pombo Pô Aqui tem uma visitação Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Pô Fala sua boca Isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Pô Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho 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 Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era o meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Eu tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo por que a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer é esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa você fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí Se eu estiver na default Se tiver teto preto E estiver passando mal Venhaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora A rima é a mesma Eu tô usando sal Pra atacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Porra Por isso que hoje no beat O CROI já te batia De fato sem alarde Vira um mortal combate Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do antagonista Você perdeu de novo Você perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca a tuta Você baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um mortal combate Já tomou um fatality Antes da luta acabar Morte do antagonista Se desrubal Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá no mesmo Por isso eu quero Sua melhora e o entretenimento Cês falaram mano Sobre P2 Mas é clássico Tipo o Nintendo Eu passando o acepsa Para ruga Porque a marca Se vem com o tempo Mas pra prepotente Igual você Prado Responde com o medicamento Oi rugau Dois cara precipitado Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra Que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de impalo Ah rugau Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo Cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É Porque esse assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore Faz a rima pesada E manda um pirimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o Prado vai ser sob consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Sua irmã que eu reconheço E é por isso que eu não dou moral Ele metendo a rima de Jesus Escondendo a sua dupla E ficou legal E é por isso que eu vou te falar Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali E cê mandou agora Eu faço a função de true Tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bosta Cê tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas E tem da mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê O meu filho entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho Eu não tenho Só que eu vou ter E eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se o Indur e Samashiro Isso é ponte Se quer toma Chora e vai embora Tá ligado que eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Como assim eu trago na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo Cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia Do estudante A mochila é cheia Mas de conteúdo Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer Depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente Pra outro corpo Sem maldade, camarada Cê é um infeliz E sem minha inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Cê vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Cê é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um cartão Eu uso ela no cadeia Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na pé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala Inventação Você e sua força Não é nada Sem o seu serval Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cidade é esse cara Papão Alvo Sem maldade Que vai sobretar Eu tô no plano Você é o Raibão Ainda responde, vai Sem maldade Sabe se é um sequela Você no computador Não é bela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador E eu jogando inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando Você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma na família Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete Que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não Não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados E quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrtero Primeiro a jogar bloco É Você também peca Quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama a sete Oi, Faço Salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda Elemento Eu tenho pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só que a Bíblia no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu for amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de Bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tenho o que discutir pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso De querer se tornar meu dito Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque você anda com Cristo Você vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu É só ter a fé não instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Porque você não entende aliado Esse daqui é o Grazada Vê move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter A fé move o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando isso que você tá falando Pega essa minha visão Aperta a dedo do coração Como o amigo falou em sua religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba você é lá da zona leste Mano eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da zona leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você cansava dor Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu sou o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero Só ganha fogo Então deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca Não abre senha ele Coloca o vão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque eu vi de boa Que tá babando pra morder esse cara Meu truça, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha em palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela Naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente Aê Salvador Com esse papo chato Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde Que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro D.C.O. 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 Paro pra pensar no que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença Entre o coração e o JP? Porque esse mano Nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui somente pra aprender E a diferença Eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois vai bombear Vai bombear Mas eu tô jogando igual bombina Eu vim pra aprender Muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento Que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima não é de vestibular Cê entendeu? Que eu tô nessa cultura Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular Eu corri por lá e vou além Eu posso correr por lá Mas nunca corro de ninguém Eu não tô correndo de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu beijo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso não é ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr Do segurança lá do trem Mas explica por que Minhas rimas tá lá na prova do ENEM Porque você é professor Daquelas pessoas Que tá entendendo o seu ator Cê entende que tudo É um ponto de vista E é a prova que a gente É referência como artista Brrrrrr Brrrr 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 Vai morrer para um vampiro Deu Vampire Dyers com muita atitude Você sabe bem, mano, num subplate Vim de vermelho, meu mano, eu sou boot Mano, eu sou plate, cê não entende Cê tá ligado que eu vim te explicar Pego as gangue pra cantar no palco Porque eu já tava eu quem vim que lamar Pego as gangue pra cantar no palco Então tá ligado que eu tô aqui Você vai virar de repente do lado dessa batalha Tá ligado que eu mordeu, let me ring Tá sem, não tem como você fazer então Tá ligado que eu já tinha, tô sem Cê precisa de Pou Pou, ganhei Pou Pou Pou, ganhou Meu pai, sabe assim sim Pou Pou, ganhou Dobrei, o que cê já ganhou sem mim Pega as gangue, se carreguei Tá ligado que eu aqui é sem calaboto Cadê a sua tartaruga Barreto e Breno vão no bolso O gozo dos caras, nego Igazinho, confesso, é verdadeiro O moço desses caras que é um donk de preto No moço paga o dinheiro Cê fala até que o crente que lá vai Só que não vem tá dizendo o investe Defendendo pras loucuras de um dia Defendendo ao pesadelo que é do West Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de vale, eu vou falar o quê? É que literalmente os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o que tem de drop sem língua, sem dá pra fazer Cê tá ligado que rimando, só vacilação É porque meu drop compensa a sua dicção Eu me parei na dicção Responde pra mim, essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima, só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther, esse demente Porque você trava quando tem um Black Power em nossa frente Eu não devo não Igual contra o Black Panther, eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther, ele é irreduzível Eu vou descendo o palco Ah pá, encontrou seu nível? Poxa fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Meu subsível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor incrível, bem zezé Você virou zazar na minha seda Mas muito barulho pra ter até Black Aham, aham, aham E mais em 3, 2, 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro, você vê o fócil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender como que eu pensava Pra entender o que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro, não Eu sou um dragão No futuro eles falam Cara, quem cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho e dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando o sarro De MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga Pra que eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta óleo eu enxergo a alma Se falta dente eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga mas depois você vomita Que o flow do Apolo tá um dojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo é um nojo Meu mano eu sou Dralim Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto eu tô de luto Homens de preto eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha velha Você é homens de preto Oh, oh, oh Aí, aí, aí 3, 2, 1 É E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa, o lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor revista do ano é japonês É amarelo e rima pra caralho É isso, rapaziada Foram exatamente 31 minutos Última batalha que foi JP vs Apolo Batalha Dona Rosa Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa os comentários Top 5 Top 10 Eu preciso Todo dia Vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau